Aí rapaziada, mais um vídeo, terminal de carga Olha lá, olha quem tá ali, ó, só Na pozinha com a carretilha no meio das pernas Ah, você não faz isso não, Guilherme, olha lá, rapaziada, ó Ei! Traz pra nós aí, Guilherme Ah não, aí você não consegue fazer isso Traz esse aí, Guilherme Deixa eu filmar o relo do Clássico ali, que ele falou que vai cortar vários, no mínimo 15 Olha lá, ó Ele acha que ele tá lá no eucalipto, que ele vai inverter todo mundo e ele vai levar Ele só acha, né? Vai rapaziada, o Clássico aqui no relo Ali tá mais interessante, viu? Parece que tá mudando Eu duvido, você não vai dar um vídeo Eu duvido, você não tem coragem Você não tem coragem de fazer isso? Invertendo ele assim, ó, ali Na cabeça dele, na cabeça, rapaziada Guilherme! Não, não, não vá avisa não Você tem coragem? Eu tenho, bora! Calma aí, Marcelo, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí Na cabeça dele, na cabeça dele, na cabeça Rapaziada, vamos crescer aqui, ó Lógico! É o mínimo, né? Vambora Mas meu, pipa vai virar pra lá, né, nego? E o seu tá retinho ainda? Ó, corre, viu? Ó lá, rapaziada, ó Ai, quem tem aí, um tem lá Marcelo, grava ali Vem, gente, grava aqui Coca-Cola! Coca-Cola! Gente! Ô, ô, não preciso falar mais alguma coisa Você tá descarregando até agora Você tá descarregando até agora E tem um na frente do outro Você não negou, não? Tacou pro pipa, olha aqui Tacou pro pipa e falou que não combinou nada, irmão Tá capaz de puxar sem largar Eu vou ali ver o show Eu vou ali ver o show Ó, ó, ó Ó No nylon? Fácil No nylon é fácil No nylon é fácil Fala, filho Ó, ó Cadê o carro, cara? Fala, filho Cadê o show? Eu duvido você cortar dois de uma vez É um iniciante, rapaziada É um iniciante Cresce, arruma pra mim, hein, Cresce Faz um favor Ó lá, rapaziada Ó, ó Onde o peixe tá afundando Pra não tirar Alguém avisou que é eu aí? Opa Você viu o que botou na sua barriga? Foi eu que cortei Vai, filho, vamos Eu não tô vendo essas porra se escondendo Mano, você vai tomar ela cabeça Vai, isso Se lascou Por que que ele não continuou? Isso aí é medo, né? Só nem quebrou aqui, viado Pegou no caminhão O caminhão ali dando ré O caminhão dando ré Pegou ali, ó Agora Agora O fael já tá no ré Tá parecendo que tá indo pro rolê Mas tá aqui tirando o ré E aí, amigão Rola a linha pra mim aí, por favor Rapaziada, aí, ó O fael já tá no ré Ué, pra onde a gente vê Fala, filho, fala Fala com o doido aqui E a enrolação aqui, ó Já começou E a chilena tá acabando Tá acabando Tem que ser patrocinar a chilena no canal aí Faz favor, zero viste Zero viste, tá criando chilena Nossa, minha folha, Clécio Ah, não Faz a capa já do vídeo, faz favor Faz a capa do vídeo Eu gosto assim Aí, ó, aí, ó Ó, ó, o chifre, ó, o chifre Vou pegar o mesmo pro meu amigo, tá? Isso, isso Capa do vídeo Capa do vídeo, faz favor Vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá Isso Isso, calma, calma Vai logo, vai logo Capa do vídeo E o fato saindo ali atrás, vai Chega, vai, tá bom Bora Você já rasgou a máquina? Rasgou do outro lado, moleque Tem ali, ó, tem mais ali Esse aí você vai preparar pra mim, né? Esse é seu Tá bom Achei que você... Você nem assumiu que o senhor... Vai botando aí pro... Quanto? Meu, mas eu ofereço Um vez você Poxa, você tá sem pipa, filho? Eu ia comprar peixinho, cara Mas eu... Isso aqui é o quê? Pipa de 70, irmão Não, isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Fala pra mim, como é... Como é que... Tá em casa, cara? Oh, e aí, irmão? Você nem avisou que tava no relo? Pegou a rabiola ali no terminal, mano Pegou a rabiola e tomou o relo, mano Tomou o relo? Acontece Fala pra nós que eu... Nas melhores farinhas Sempre vai acontecer isso, gente Fala pra nós Como é que você prepara um pipa desse? É, a gente faz, hein? A linhazinha é só de casa, vai Pega aqui, hein? Já vim aqui, ó Vitrinho pra não ficar dando tapa Hum Olha, o pessoal aí não tá cansado Não, é que eles falam que você é o melhor, né, mano? Nós não acham? Pega lá Não é à toa, né? Eu não sou o melhor Olha, agora eu só tô batendo em youtuber Só batendo em youtuber? Agora é isso que eu tô fazendo, Davi Caramba, Clécio Os caras, você gosta de... Não, o certo é puxar, né, pai? Mas aí o cara... Não, mas você tá no terminal Você não tá na casa da manju Você largou! Largou, largou Vai dar relo bonito, ó Vai dar relo bonito, ó Verde ou azul, ó Grave aí, ó Ó Você é louco Você é louco Você é louco Marcelo, enquanto isso eu vou... Vou colocar esse no alto Não, mas... E aí? Até você finalizar esse vídeo Ah, tá ganhando Porque eu já tô finalizando ele Você pode ter certeza Tá ligado Não, tô ligado Sei, sei bem Sei bem como é que é Tá rodando, né? Quebra ele aí pra nós ver Então, ó É o seguinte É, depois vai ter que tá revanche aí, né, mano Eu passo nele toda vez Deixa eu ser no baixo Você falou Eu aposto a coca no flash Se tiver apanhando muito Tá na escola Aí, ó Aí, ó Aí, isso sim Não, isso aqui bate em cara Você é louco Você é louco Olha a grossura disso aqui, rapaziada Olha a grossura Não, tá marcado já Olha isso aqui Ave Maria O índio tá Pôr numa badarosa Lembra que Que da última vez a gente veio aqui E o supo tá tudo pêncil? Não, e teve até O vídeo ensinando aí Como é que é Arrumar o pipa Deu sucesso no YouTube Então é isso, rapaziada Tamo aqui Terminalzão Eu vou ensinar esse vídeo Porque agora é a minha vida no relo Não, calma aí Calma aí por quê? Porque eu tô no relo, viado Tá no relo como? Eu duvido Eu duvido Ah, normal Na nylon é sempre, né, mano? Ah, tá ajudado, né? Na nylon vai ser sempre Sempre, né? Sempre vai bater na larga Sempre Por que você não puxa assim, né? Na linha do cara Você só ficou fazendo aquela fantasia, olha lá Vai o que? Isso na linha do Clash? Não Não, o Clash Eu corro também Não, eu já Nós já falamos aí Que toda vez que não vem aqui Nós tomamos couro dos outros Nossa, olha o Zupo Não tem um homem doido, mano Cortou Aqui não dá pra nós não, né? Aqui não dá pra nós não, mano Você vai conseguir? Já acabou mexendo aí, mas vamos ver onde eu chego Os caras aqui é só no Jereco mesmo Ai, 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 ai Não, e o Clash tá lá no azul Eu quero filmar a estrela aqui do canal Mas não pode elogiar muito Porque ele se acha e começa a tomar renda Na cabeça, duvido, na cabeça Duvido, duvido Já pega no fio, viado Se liga Pega já Será, mano? Vamos, vamos, vamos Ô, Marcelo, traz a linha aí Eita, eita, eita O azul Tá vindo do jeitinho que você gosta Do jeitinho que você gosta, viu? Nossa Já foi, foi certinho É, quase Quase chepou, quase chepou Toma essa Guilherme só corta na mão, pai Só corta na mão Só desse jeito, não adianta Só na mão Terei que encerrar o vídeo aqui Aí, ó Poco quebrando aqui também A treta aqui é dos caras aqui, ó Eu quero um pipa desse Tranquilo Tá louco, hoje é dia, cara Ah, meu irmão Ali, ó Tá indo ali, rapaziada Vai Vai, filho Vamos Já era Rapaziada Esse foi o vídeo Se inscreve no canal Deixa o like O Clécio só que tomou carrego hoje Já era, é nóis Se inscreve no canal Que você é no canal do Clécio Tamo junto É nóis e fui É nóis e fui